E aí gente, tudo bem? Acabou de sair o MI24, vocês podem ver a hora que eu tô gravando aqui o vídeo. Então tá livre pra jogar durante 15 dias. Você tem que tá logado aqui no DCSDigitalCombatSimulator.com, tem que tá logado. Aí você vai vir to play program, clica ali. E aí você vai vir no módulo, como eu já tenho, não tem o botão try. O módulo que você quiser testar, você vem aqui no try e põe aí pra testar. E aí gente, beleza? Bom, acabei de atualizar. Esse helicóptero eu comprei e como vocês já viram aí no comecinho, tem o free to play, né? Então tá livre aí pra testar. Eu vou demonstrar do assento do piloto, como que faz pra atirar os mísseis AT-6 que estão disponíveis. Esse não é o míssel mais forte, o míssel mais forte é o ATACA e ainda não tá disponível. Esse é um vídeo bem básico mesmo, muito básico, porque o helicóptero também tá no early access, acabou de lançar. Então com certeza, mais pra frente eu vou atualizar esse vídeo. Então vamos selecionar o armamento, ele leva até oito mísseis. Esse nome louco aqui, ó, SH Turm. Beleza, é o que eu preciso. Como eu falei, é do assento do piloto. Então você vem aqui, some aqui com o joystick, aciona aqui o Fire Control, aciona aqui o Sight. E aí você já tem uma informação aqui no HUD. Clica com o botão esquerdo e roda a bolinha aí do mouse, o scroll do mouse. Trava novamente e aciona aqui o Auto. Ok? Vamos nos controles. Control da esquerda mais a letra V. Show Hide Menu. Isso aqui tem que ter, é obrigatório. Aí você vem aqui, ó, MI24, meu tá no MI24 Sim, de Simulator, né? Show Hide Menu. Você vem em MI24 AI Menu. E aí tem que mapear aqui, ó, S, A, D e W. Que é o Down Left Right Up. Tem que mapear, não tem jeito. O Down desfaz, apaga o que você marcou. O Up marca. O direito, o direito, o direito, escolhe na lista. Aqui no MI24 Sim, nós temos Fire Weapon. Esse helicóptero, o gatilho, o gatilho, no real, é o push to talk, é pra falar com o rádio. O Fire, você vai atirar tanto com o canhão, rocket, qualquer armamento, você vai atirar com o dedão. Como se fosse no F-15. Aí você tem o Fire, o míssel, né? O Fire X-Turm. Eu não sei falar, tá? Mas é o Fire SH-Turm. Você pode usar isso aqui, é melhor, tá? Tem um Trim. Pra Trimar, tem a letra T. Que é o Trim igual do Black Shark. E tem um Trim igual de aeronave. Tá? Então, Left Wing Down, Nose Down, Nose Up. E tem um Trim Reset também. Axis Assign. É... Rudder. Flight Control Rudder. Coletivo. E o Pitch. Que é o Bico. E o Roll. Que lógico, não precisa falar nada, né? É rolar. E também... As Flares. Tá? Tem uma questão aí, ó. Pilot Launch Snars. A Flares, nesse helicóptero, chama Snars. Então, tem o Pilot. Nomezinho, hein? Ó. Tem o Launch Snars. Que é lá o cara da frente, o operador. É... Aqui no Brasil, chama-se Posa. Então, tem o Launch Snars. Pelo Operador. E o Launch Snars. Pelo Pilot. E aí, já vem configurado. Quatro Flares. A cada... Alguns segundos. Um Striker. Um Striker. Uma Vulcan. Outra Vulcan. Um caminhão novo aí, que saiu. O M939. Que entrou no lugar do M818. Você tem que abrir o menu do Petrovich. Que é o Posa. CTRL da esquerda. CTRL da esquerda V. E aí, você vai ver que aqui no menu, tá em vermelho. O armamento tá desligado. Você vai segurar o W long por um segundo. Aí, ele dá. Aqui em cima, ó. Turn on weapons. Aí, tá amarelo. Porque ele tá acionando os armamentos. A hora que esse amarelo ficar dessa cor aqui, mais alaranjado, e vai sair uma mensagem aqui, o armamento vai tá pronto. Tem uns pilotos aqui, umas ajudas, ó. Aqui embaixo, na esquerda. Liga tudo que é melhor. Mas é meio que uma desculpa. Tá. Você vai decolar, você vai ter que dar pedal pra direita. Desculpa aí, ó. O weapons read. Canto superior direito. E aí, ficou essa cor mais alaranjada. Que é ligar. A fan. É aqui. O mais importante desse cockpit. E a luz vermelha, aqui. Então, tá ali. Vou mandar ele procurar ali, ó. Você vê que ele abaixou. Quando tiver autorização pra lançar um míssil, você vai escutar o tom. Um tom agudo de áudio. Aí, você vai apertar o fire sh turn. Ou fire weapon, você pode tentar. Depois que ele atirar, você não pode... Ó. Target select. AFV. Ele já escolheu. Vou abaixar um pouco o bico. Tom. Manda ele dar o fire. E aí, você não pode ser muito brusco. Porque ele perde o radio controle. O míssil é 5,5 km só. Explodiu antes. Ele tá travado lá ainda. Tirei o outro. Acertou lá e não fez nada. Fire. Agora, acertou. Vou dar o comando down. No target selected. Vou dar uma volta, porque o negócio ali é feio, tá? Não é um helicóptero igual o Black Shark, não. Vou mandar ele procurar por ali. Apareceu a listinha. Então, aqui é a lista. Aí, você vai fazer up, down. Né? A ou S. Aí, eu quero que ele pegue a Shilka. Ó, tem até mais coisa, ó. Ah, a AAA número 2. Aí, eu faço o direito. Selecionou. Tirar a pausa ativa. Não posso ser muito brusco. Fire. Não acertou. É um míssil bem limitado agora no início, tá? Tentando colocar lá dentro. Fire. Acertou a Vulcan. Não sei ver quanto armamento, ó. Aqui dentro ainda. Mas, então, eu tenho três. É um helicóptero bom pra voar baixo e rápido, tá? Tá? Não foi. Não foi. Errou. Agora eu tô lascado Não é fácil, tá? Mandou Vamos ver se vai Vou acabar perdendo Às vezes o Petrovich manda sem a sua autorização Ele mandou no M808 Bom galera, é isso Hicóptero novo aí Tá aí de graça pra testar É só aproveitar Cada módulo que você ativar Você vai ter 15 dias pra experimentar Dizem as más línguas Que depois dos 15 dias Quando acabar tudo É só criar outra conta lá no site Eu não sei como é que é Valeu e até o próximo vídeo Tchau